Pando, 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 pando I got broads in Atlanta Tito do Lila, fama Credit cards in the scammers Getting no leaks in the band Salve galera do Youtube Beleza? Nossa, quanto tempo Que eu pego uma câmera pra gravar um vídeo Assim, normal mesmo Um vlog de mim mesmo Então galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu não sei mais nem gravar, caralho Eu fã aqui, Daniel Trazendo mais um vídeo novo pro canal Galera, um vídeo de hoje não é tão Bom assim, é bom que eu tô De volta, quero falar pra vocês E nesse vídeo eu vou explicar pra vocês O motivo de eu não estar Postando vídeo no canal Os vlogs que vocês sempre gostam E o porquê eu tava meio sumido aqui Do Youtube, o porquê só tava Postando aqueles vídeos lá de status Tipografia, tipo isso Então galera O vídeo de hoje eu já vou começar a esclarecer Só que eu quero pedir pra vocês Deixar o seu like Se inscrever no canal Galera Tamo chegando aos 7 mil inscritos já Graças a Deus Graças a vocês que estão compartilhando aí Então galera Já quero pedir pra vocês Me seguir lá no Instagram Mateus Vlogs Vai tá aqui ó E meu e-mail para a parceria Vai tá aqui na descrição Quer pedir desculpa Por eu não tá gravando lá no meu quarto Galera No cenário Porque O vídeo de hoje é mais diferente Eu quero trazer A imagem mais clara Assim, melhor E eu já tô adaptando Algumas coisas lá Pro cenário Então galera Isso aí vai sair No próximo vídeo E no vídeo de hoje Galera Eu quero pedir desculpa Pra vocês Por não tá postando o vídeo Porque Por motivo de tempo Galera Que tem semana pra mim Que é muito corrido Bastante mesmo É Tipo Porque Na semana Eu vou pra escola Chego meio dia Meio dia e quinze Aí eu vou almoçar Deito um pouco Descanso Aí eu vou trabalhar Quando eu trabalho Eu vou pro judô Se vocês quiserem O vídeo de judô Galera Comenta aí ó Deixa nos comentários Que eu vou tá gravando Pra vocês os treinos Novamente E também galera E depois do treino Eu chego muito cansado Daí eu vou pra Eu venho dormir E também galera No sábado Vocês podiam dizer Ah mas no sábado Dá pra ir gravar Igual hoje Que esse vídeo Tá sendo gravado No sábado Uma também galera Que às vezes Eu trabalho o dia inteiro Também Aí não dá muito tempo Que eu chego muito cansado Pra me gravar Também galera Eu quero dizer que Quase que ia ficando Sem bicicleta Um pouco que eu ia Ficando sem bicicleta Eu vou mostrar aqui pra vocês Ó Acompanha esse vídeo aí Que vai passar aqui ó Do quadro trincado Como vocês podem ver Como vocês viram aqui no vídeo galera O quadro tava trincado ao redor inteiro Só naquela ponta que eu gravei não É A roda inteira Tava quebrando já Do Que coloca o canote Eu vou já mostrar pra vocês Também galera E eu já quero pedir pra vocês Bastante Por favor Compartilhar esse vídeo Pra sua família Galera Que vão me ajudar A crescer mais o canal E me motivar mais e mais Então galera Vou mostrar aqui A bicicleta pra vocês Como é que ela tá E Algumas modificações Que eu vou fazer Acompanha o vídeo aí Quero pedir desculpa também galera Aqui ó Se eu tiver olhando pra esse lado Ou pro outro Porque Tô gravando Eu fiz o tripézinho Casei lá Que logo menos vai sair o tutorial também E Eu tô me adaptando um pouco Tô tremendo muito a imagem aqui Se eu pedir Quero pedir desculpa Se a imagem ficar assim ó Mas eu vou mostrar aqui A bicicleta pra vocês O jeito que tá E algumas modificações Que eu vou fazer Bom galera Essa aqui tá A minha bicicleta Aqui ó Vê se você Acha algum Defeito Algum Algo diferente aqui Se tiver Comenta aí O que vocês acharam Primeiro aí ó Sem delongas galera Já vou mostrar aqui pra vocês Vou mostrar a bicicleta inteira E o que que aconteceu E o que quebrou Galera Aqui tá a minha bicicleta Que é impecável Aqui ó Lavei ela ontem Tá limpinha Coloquei um pneu novo Um dia desse Já galera Essa bicicleta Já me deu bastante prejuízo também Já gastei Quinhentos reais e pouco Mais ou menos Com ela Vou gravar um vídeo pra vocês Ver Como é que As peças O tanque que eu gastei E o que que eu fiz Com essa bicicleta Tá aqui ó O nome Mônaco Brabo Aqui ó E esse nome aqui ó Galera ó Cês tá vendo Esse nome aqui ó Matheus Vlog Pode aguardar Que esse nome aqui Vai alcançar E muita gente aqui Brasileira Fez em Deus Que vai viajar Pra um monte de lugar Ainda Tem outro adesivo Zinho aqui ó Brabíssimo Galera ó Tá a bicicleta Aqui ó O guidãozinho TSW Vou colocar Um espaçador Galera Vou aumentar mais O guidão Então galera Aqui ó Como eu mostrei lá Pra vocês No vídeo anterior Aqui ó Que o quadro Tava quebrando Aqui Aqui Mas não galera É Vocês viram que Só tava cortado aqui Só que Ele começou a quebrar Tava trincando daqui Volta aqui ó E aqui E aqui também Tava inteiro Só tava uma pontinha Aqui do nada Que foi bem aqui ó Pra não quebrar Quando eu andava o banco Ficava balançando bastante galera Esse aqui Esse aqui é o adesivo Esse aqui é o do Togura Que o meu sensei trouxe Quando viu ele lá Em São Paulo E ainda O cara lá Deu uma riscada Aqui no adesivo Galera Eu vou dar uma lixadinha Aqui ó Vou lixar Passar o spray Branco Pra pintar de novo Sorte que eu tenho ainda Vou pegar ali o adesivo Vou pegar ali o spray Pra vocês verem Aqui galera É o spray O branco Sei que vai ficar Um pouco diferente Porque ó Não vai ficar muito Porque eu pintei Usar aero Naquela época lá ó Sai tá novo Olha Limpei ontem Eu pintei galera Usar aero Pra botar Usar adesivo Novo Que tava muito riscado Aí eu vou Pintar Pra deixar Branquinho de novo Porque assim Tá muito feio Mas graças a Deus Galera Que Já deu galera Que Deu conserto Ainda Que já pessoas Tivessem quebrado Alguma parte Que Não desse Sordar E Eu posso dizer Pra vocês Galera Que esse quadro Dá muito prejuízo Porque quadro De alumínio Quebrou um pedacinho Dá um É um gasto Mais ou menos Galera Porque tipo Eu paguei Quarenta reais Pra soldar Aí eu pago Tem que pagar Algumas peças Que Quando começa a zoar Eu já arrumbo Pra poder Não dar trabalho Assim Pra não deixar tudo Comprar tudo De uma vez Porque fica muito pesado Mas graças a Deus Eu tô trabalhando Tô conquistando as coisas De pouquinho a pouquinho Mas eu tô chegando lá E eu tenho um recado Pra dizer pra vocês Galera É só trabalhar Não pisar Em cima de ninguém Não sentir Não sentir inveja As coisas Que o seu parceiro Tem E é isso aí Galera Você Trabalhando Guardando O seu dinheirinho Você vai conseguir O que você quer E é isso aí Galera Isso é o que eu tenho A dizer pra vocês E não pisem Em cima de ninguém Galera Não queiram Atrasar o lado De ninguém E é isso aí Família Eu vou Lixar aqui o quadro Eu vou pintar Eu não vou gravar Porque o vídeo Vai ficar muito longo Eu sei Mas aí Quando a bicicleta Estiver pronta Galera Eu vou Vou colocar uma foto Pra vocês verem No final do vídeo Então galera Esse foi mais um vídeo Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal E aguarde que vem Novidades por aí Galera Tá aí galera Esse vídeo foi Mais pra dizer Que eu tô de volta Matheus Vlog Tá de volta Se você está cansado De mais de ouvir isso Mas eu tenho certeza Galera Que agora é De certeza mesmo Que eu vou Começar a gravar vídeo Daily Vlog E aguarde que Tá vindo uns vídeos Pancada Eu vou gravar também galera Na primeira vez Que eu fui no dentista Colocar o aparelho Qual foi a sensação Como eram os meus Denteantes Também Aguarde que vem Novidades por aí Matheus Vlog Não é à toa Que eu coloquei O nome de Vlog É que eu vou gravar Tudo mesmo galera Se você quiser Algum vídeo de Gameplay Comenta aí também galera Que eu vou estar Gravando pra vocês Os vídeos que vocês quiserem Só deixar a lista aí Pra mim Que eu vou estar Gravando E aguarde galera Que só não posso Por enquanto Eu não tô podendo Postar dois vídeos Por semana Porque minha internet Galera Ela não é muito boa Porque tipo É quatro mega Pra aqui É o que Um inseto celular E uma televisão Mais ou menos Por aí A internet Fica meio ruim Eu tento postar galera O vídeo Pra vocês terem ideia Meia noite Um dia antes Pro outro dia Pra ver Se a estreia Já é lançada E as vezes Até trava Mas é isso aí galera Eu sei que tudo vai dar certo Fé em Deus E é isso aí Se você gostou Deixa seu like Novamente Se inscreva no canal Compartilha E é isso aí galera Tamo junto Até a próxima Valeu E fui Não Só Deus P Folha P 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 E aí